Então gente, eu tô aqui nesse sol, que eu tenho que subir esse morro todo pra ir pra casa da pessoa que vai furar a minha orelha E eu vou deixar o contato dele aqui embaixo E é isso, eu tô ansiosa, eu tô de cabelo preso porque eu sei que meu cabelo agarra, porque eu sei que vai agarrar Ai gente, meu Deus do céu Agora você pode fazer, assim ó Primeiro fala oi Olá E aí, meu Deus dando apoio, sabe Ai meu Deus Bom, é o seguinte, eu vou fazer a marcação aqui, aí você vai me falar se você quer mais pro lado Não, não é com a caneta Você vai me falar se você quer mais pro lado, mais pro outro, mais pra baixo, tá bom? Você quer aonde, mais ou menos Você acha que tá bom aqui, mais pro lado, colocar ele um pouquinho mais pra dentro Você acha? Você acha, tá bom? Eu já faço a marcação Eu já faço a marcação Eu já faço a marcação Não, isso vai entrar É rápido ou... Pô, a agulha passa em dois segundos Bem tranquilo Tive o senso de doida e mandar você parar Você para? Segurou a mão dela? Ai, vem cá Tá, foi, mas ela também tá gravando, hein? Fica calma, respira fundo Vai Depois você põe a locaína pra quem sente Não fica tensa Caraca, ai, caraca, doeu muito Já foi Foi, foi Ele tentou fazer em mim, eu não consegui não Não faz isso não, não faz isso não Vocês são jovens, isso é outra coisa Agora é só passar joia Já tirou o bicho também? É o bicho O bicho? Que bicho? Não tô entendendo, não Vai cair o bode O que caiu, Google? O scalp Já foi É pra sair mesmo O scalp, só Pronto Ó Que que é o scalp, cara? Caiu a pele de nojo Na orelha de boa, né? Ai, eu tô com nojo Agora é só colocar a esferinha E tá sangrando um pouquinho Sem problema, a sangue é normal Espero Zero de dor? Zero Doeu pra caramba E eu ainda tô com medo Tinha no papel Foi no lugar certinho? Sim Dá um oi pra cá, Larissa Eu achei que ia ser pior Você não quer pegar cotonete não? Que melhor? Eu achei que ia chorar Molhar no álcool? Não, não pode molhar no álcool Só espera estancar o sangue Agora, duas a três vezes por dia Você vai passar soro fisiológico Pra fazer a higienização do local Eu não tenho soro não Vou ter que andar É E depois você passa a merxolat Pra ajudar na cicatrização Então, abaixa isso aqui Porque tá com sangue E eu não quero olhar Tá bom A alfa ajuda na cicatrização Eu vou passar a alfa agora Eu vou jogar álcool Não É melhor soro fisiológico Ah, então, gente Eu não vou virar muito pra lá Porque eu não quero ver agora Porque vai me dar, tipo, muito medo Não tá com sangue Que geralmente não usa, né? Até nos outros lugares Passou álcool Quando você furou o seu Como é que chama? A tia me deu o apoio Fala oi, tia, você me deu o apoio Preciso com os peitos Não, não deu não Antes de colocar Foi tudo higienizado O brinco foi higienizado com álcool Álcool 70 A orelha também O cateto foi aberto, vocês viram Foi tudo higienizado Já passou álcool na minha orelha E eu aprendi E vai passar metiolate Metiolate Eu aprendi que tem que passar Tem que passar aquele negócio Soro Soro fisiológico E metiolate Três vezes por dia Três vezes por dia Agora a parte mais triste Pra algumas pessoas Evitar comer chocolate Biscoitinho salgado Carne de porco Só de porca Eu não vou comer carne nenhuma Porque eu quero parar Carne branca Tá, porcaria é bom Porque eu não gasto dinheiro Peixe não pode Não, não vou comer Não, não vou comer carne É bom você comer carne vermelha Não vou comer carne nenhuma Tem problema Feijão Feijão É, feijão Pode ou não Não pode, mas assim Não pode Pode, pode, sem problema Não pôr beber Não bebo Não fumo Eu sou uma pessoa assim Politicamente correta Sabe Muito orgulha Imagina a Larissa se beber Né Já sou doida Já sou doida Sem beber Imagina bebendo Meu vovô vai me matar Ele descobriu antes de sair de casa Tipo, ele viu você mandando mensagem Falando pra mim te contar Ele falou assim Que isso de você encontrar com o mineiro, Larissa Aí eu falei Pô, eu vou furar a orelha Ele era o único que não sabia Todo mundo sabia de casa, sabe Tipo, a minha família inteira sabia menos dele Ai, gente Já furei Opa, eu colocando Eu e minha folga Aí É isso Não pode comer porcaria Nada industrializado Nada muito doce Muito doce E é isso aí Leite, leite não Leite pode Ah, então é nóis Agora, biscoito salgado, biscoito doce Carne de porco Debido alcoólico, cigarro, já mais É isso aí É nóis Dá tchau, né, gente Você não tá aparecendo não, meu filho Ai Ai, gente Eu tô chegando em casa agora Eu furei, olha Tá lindo E ele tinha me dito Que eu tenho que lavar três vezes ao dia Então, como ele já fez higienização agora de tarde De noite eu vou higienizar de novo Hoje de dormir Eu A higieniza... A higieniza... Higieniza... Esse trem que vai tá aparecendo aí na tela É feito com soro E soro minha avó já tem Fechadinho lá E então eu fui comprar ciclatrizante Eu comprei esse aqui que chama Saracorte Que me falaram que ele é bom E é tipo um genérico do... Metiolate Então eu comprei ele E é isso E bom, gente Eu vou tá deixando aqui A foto da... Do... De propaganda dele Vai estar aparecendo aqui embaixo O telefone dele também Pra quem quiser entrar em contato A minha rede social O Instagram Pra vocês mandarem a mensagem lá Caso vocês queiram marcar Que eu também marco pra ele Espero que vocês tenham gostado E é isso Beijos